Música Mas de graça a todos os que me assistem, eu sou Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. O Céu do Forte é nosso Deus, espada e bom escudo. O seu poder depende o seu, em todo o transe agudo. Música Vocês estão vendo o cenário mundial, vocês estão vendo o contexto político e econômico, vocês estão assistindo o estado das igrejas, vocês estão vendo a sociedade, o que está acontecendo e isso só tem um propósito, alertar o povo de Deus da volta de Jesus. E apesar dos meus esforços, eu esses pastores e obreiros, dos apelos que eu tenho feito nesse púlpito, das pregações que são repetitivas, parece que muitos insistem em não acreditar que Jesus vai voltar. Muitos insistem em seguir a mesma vida, onde não há qualquer indício de mudança, fazendo assim você vítima dos acontecimentos que estão por vir. Infelizmente a maioria de vocês veio de uma cultura pós-moderna, que visa o ter e não o ser, que visa a felicidade, conforto, riqueza, prosperidade e não vida eterna e salvação. Música Então estão apegados a cultos show, cultos de entretenimento e ir atrás de bênçãos, atrás de um Deus imediatista que tem que solucionar problemas a torto e a direito, estão se esquecendo da alma da eternidade. Então toda essa trajetória folclórica, toda essa trajetória humanista, virará palha, pó, cinzas e entraremos então na eternidade. Uns para o juízo total, outros para a salvação total. Nós não vamos viver o apocalipse, nós já estamos vivendo. E a Bíblia diz assim, para que vós andeis de modo digno para a vocação que fosse chamados. Ou seja, andem de acordo com os tempos que vocês estão vivendo. Andem de acordo com os acontecimentos que vocês estão vivendo. Por exemplo, se eu sei que a cidade está sofrendo uma epidemia, eu não posso ir para a praia. Se eu sei que está tendo um incêndio no meu bairro, eu não posso ali comer um lanche. Eu vou viver de acordo com a crise local. Eu vou viver de acordo com a minha realidade. A mesma coisa, a nossa realidade é apocalíptica. A nossa realidade é eterna. A nossa realidade é que Jesus está voltando. Não deveríamos nós viver de acordo com essa realidade. Não deveríamos rever nossos conceitos e mudar nossas vidas. Não deveríamos tirar os olhos da terra e colocá-los no céu? Meu irmão, o final da história já está escrito. Jesus é o detentor da história. E a terra não caminha dando voltas cíclicas. Ela caminha rumo a um fim. As coisas estão se afunilando. Jesus está voltando. Está todo o cenário mundial pintado para essa volta triunfal. E a volta de Jesus será um ato de misericórdia para alguns. E um ato de juízo para outros. Será salvação para alguns. E condenação para outros. Eu gostaria de te despertar. Você não sabe o fardo que eu carrego por ser pastor. E o fardo maior que eu carrego por ser pastor dessa igreja. Você não sabe as tardes que eu venho aqui dobrar e ajoelhar por este culto. O peso que é. Porque eu oro pelas suas vidas. Eu oro para que Deus fale com você. Eu oro aqui pedindo sermão. Eu não escolho o sermão que eu vou pregar. Eu oro até que Deus me dê o que tu queres falar para o teu povo hoje. Qual a mensagem que eles necessitam ouvir hoje. O que tu tens para eles nessa época. E Deus está dizendo. Alerte-os da minha volta. Alerte-os que o tempo está chegando. Alerte-os que os séculos estão se consumando. Diga-os para mudarem suas vidas. Diga-os para se converterem. Diga-os para andarem em temor. Diga-os para rever os seus conceitos. A volta de Jesus é real. E os sinais estão todos aí. No monte das oliveiras. Os discípulos perguntaram a ele. Mestre, qual o sinal da sua vinda? Foi o texto que eu abri no início do culto. E ele disse. Que uma das marcas do fim. Presta atenção. Ele vai pronunciar. Em Mateus 24. O sermão profético. O sermão apocalíptico. E o sermão da vigilância. Profético, apocalíptico e da vigilância. Primeiro, chama profético. Porque não diz respeito daquele tempo. Diz respeito de um tempo futuro. Jesus o profetizou no seu tempo. Dois mil anos atrás. Por isso ele é profético. Apocalíptico. Porque ele fala do fim. Do descortinar do véu. Da consumação dos séculos. E da vigilância. Porque é para advertir a igreja. Para ela não ser pega de surpresa. É para mostrar para a igreja. Revelar antes que aconteça. Para a igreja não ser pega de surpresa. E neste sermão. Eles perguntam. Mestre. Quais serão os sinais. Da sua vinda. E eles vão mais ainda. Quais são os sinais. Do final de todas as coisas. A pergunta dos apóstolos. Revela. Que o mundo caminha para um fim. Você não vai chegar em 2070. 2090. 2150. Vai haver um fim. Vai haver uma consumação. Eu não sei como os jovens aqui. Vivem com a ilusão. Como se fossem destrutíveis. Como se fossem imortais. Como se todos os dias fossem os mesmos. Vocês estão equivocados jovens. Vocês estão errados. Vocês que fazem lambança da sua vida. Acha que o mundo é um campo de lazer. O mundo está caminhando para um final. O mundo está caminhando para uma. Está afunilando para uma consumação final. Jesus então responde. Que haverão muitos falsos profetas. Naqueles dias. Ele diz que uma das marcas do tempo do fim. Era o engano religioso. E haveria uma explosão de seitas. Uma explosão de heresias. Uma explosão de religiões. Só para você ter uma ideia. Cada dia. Cinco novas religiões. E cinco novas igrejas. São abertas no mundo. Cada dia. Cinco novas religiões. São registradas. Nos livros. Nas ciências. Nos cartórios. Jesus diz que haveria uma explosão. De pessoas em nome dele. Fazendo loucuras. Eu fico impressionado. Quando eu prego sobre falsos profetas. Quando eu prego sobre falsas igrejas. Metade da igreja endurece o coração. Por que ele fala mal das igrejas? Eu fico impressionado do analfabetismo bíblico dessa igreja. Porque é profecia bíblica. Que haveria falsos profetas. Ele diz. Virão muitos em meu nome. E enganarão a muitos. Se possível até os escolhidos. Me diz aqui. Um cara que tem uma igreja toda negra. Com um chifre. Com um tridente na mão. Pode enganar quase os escolhidos? É óbvio que não. O engano é muito bem distorcido. Meu filho. Quem disse que para matar você. Eu preciso de meio copo de veneno. Eu preciso de uma gota. De veneno para matar você. Então os falsos mestres. Os lobos. Eles marcariam o tempo do fim. Talvez você não esteja por dentro. Talvez você se agrade dos televangelistas. Talvez você já fez fogueira santa. Já teve rosa ungida. Já deu fortunas e fortunas para essa turma. Mas você não tem ideia. Que eles estão dentro desse contexto. E eles estão ajudando a cumprir essas profecias. Porque são lobos. Falsos profetas. Heréticos. Está havendo uma explosão. 5 igrejas. 5 igrejas. 5 religiões. Seitas e heresias. São abertas diariamente. Confirmando assim o tempo do fim. Pastores loucos. Alucinados. 6 igrejas loucas. Pregando coisas loucas. 7 mentiras. 8 enganos. 9 heresias. O engano ia se multiplicar. 9 distorção teológica. 10 aberrações. 11 heresias. 11 prosperidade. 12 culto à prosperidade. 13 curanderismo. 14 exorcismo. 15 paganismo. 15 sincretismo. 15 ecumenismo. Um evangelho híbrido. diluído, sincrético, bruxificado, maldito, é o que está se vendo aí, vocês não tem ideia, máfia, prostituição, adultério, consumo de droga, é a coisa mais podre que tem no mundo, infelizmente se você endurece o coração, quando eu ainda falo, eu aconselho você a ser ovelha desses homens, que vão morder a tua carne, chupar teus ossos e matar você e enviar você para o inferno, quem é isso que eles são, lobos, cães, sem escrúpulos, cumprindo as profecias de Jesus, são malditos, eles andam segundo a doutrina de Balaão, vendem a fé, contrabandiam almas, você não tem ideia do que eu estou falando, falando de sujeira da mais alta escala, orgias, no antigo testamento era comum culto a Baal, Baal é o Deus da fertilidade, as pessoas cultuavam a Baal fazendo sexo diante da sua imagem, esses homens também promovem o culto à fertilidade, são asquerosos e imundos, e tem milhões de almas ignorantes, incultas, incautas, aos pés desses homens, a Bíblia diz que, e tendo comer chão no ouvido, não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para ser doutores segundo as suas concupiscências, nós culpamos muito os falsos líderes, mas na verdade quem faz eles é o povo, o pedido faz a demanda, é eles que querem aqueles líderes, eles querem ouvir, presta atenção, é muito sujo um falso pastor que te pede cem para te dar mil, não é? Mas quem é mais sem vergonha? Quem está pedindo cem? Ou quem está dando cem esperando mil? O pastor só quer cem, mas a ovelha que está doando cem, na verdade está atrás de mil, amontoarão doutores para si, essa massa não quer a Cristo, essa massa quer até ir para o céu, desde que Deus não esteja lá, falsos profetas marcariam o tempo do fim e nós estamos vendo florescer uma explosão de falsos profetas.